O Hino 1111 Glória a Jesus A Cegra que vê o coração Espalhando a semente celeste Anunciando a verdade, salvação Tu és a Igreja De Jesus Cristo Cordeiro Que tem o seu trono a não ser Ele é o justo e é o verdadeiro Que dará as promessas de Deus És de igreja formosa e amada Por Cristo o teu Salvador E de ter sempre mais alumada E justiça e sublime amor Tu és a Igreja De Jesus Cristo Cordeiro Que tem o seu trono a não ser Ele é o justo e é o verdadeiro Que tem o seu trono a não ser Que tem o seu trono a não ser Santidade Santidade Glória a Deus Fiel Criador Tu és a Igreja De Jesus Cristo Cordeiro Que tem o seu trono a não ser Que tem o seu trono a não ser Ele é o justo e é o verdadeiro Ele é o justo e é o justo Ele é o justo e o seu trono a não ser Ele é o justo e é o justo e é o justo e é o justo A orquestra tocou Louvamos o nome do Senhor E o Senhor já nos visitou Louvamos seja Deus E agora, irmãos, nós vamos orar Com a confiança Que no nome do Senhor Jesus A nossa oração chegará até o trono da misericórdia de Deus E nesta manhã Foi feito aqui na porta Um grande número de pedidos de oração Irmãos, irmãs e até mesmo pessoas testemunhadas Rogam a oração da igreja Por motivo de enfermidade, tribulação, causa, viagem Acidentado, família e testemunhado desta graça Quem orar, apresente nas mãos de Deus Todos os que pediram oração Também há alguns pedidos que chegaram por e-mail Irmão Joel Alarcon Ancião ali no Chile Está muito mal de saúde Oremos por ele, irmãos Também o irmão Antônio Antero Cooperador da Fazenda Vergedo Em Minas Está enfermo Irmão Oswaldo Cooperador da cidade de Capitólio Em Minas Também enfermo Irmão Wagner Nery Músico Pede as orações Irmão Dailon Também pede oração pela sua irmã Está gestante Irmão Ian Um jovem de Las Vegas Rogo as nossas orações Está com depressão Uma irmã que tem filho na República Tcheca Também pede as nossas orações Em favor de todos os que estão ali também Nos países próximos à Ucrânia A irmã Cleonice, esposa do irmão Joaquim De Serra Talhada Pede oração Por motivo de enfermidade Monsandoval Mendes Também de Itabuna, na Bahia Pede oração por motivo de enfermidade Irmão Andarci Que trabalha também na cozinha em Guaxupé Minas Pede oração por motivo de enfermidade Irmão Diomar Ancião mais antigo é de São Bernardo Está enfermo Bom Júlio Escavaça Do Jardim Nova Independência O ancião Rogo as nossas orações Ficou viúvo A irmã Ana de 4 anos Desenganada pela medicina A sua comum congregação Fica em Basel, na Suíça Rogo as orações Irmão Marcos Gonçalves Dias Jovem ainda De um povoado ali de Minas Está com hiperepsia Rogo as nossas orações E aí Tchau 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 Obrigado.